OM NAMO PHAGAVATE VASU DEVAYA SAM OM Que as nossas mentes possam estar focadas, presentes, porosas, gloriosas para esse nosso encontro de hoje e que a luz de nossas mestras, guias, mentores e seres de luz possam iluminar esse aprendizado de hoje. Tata Asso. Vamos ter? Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 2 de maio. Não, primeiro. Estamos chegando na nossa sessão 9 e estamos abrindo o nosso terceiro bloco do curso. Então, eu, quando estava programando esse curso, eu fiz de tal forma em que, de vez em quando, a gente tivesse um tempo de acomodação, porque eu já entendi que isso ajuda a consolidar o conhecimento. Então, essa é uma sessão onde a gente fala um pouco de fundamentos, onde a gente fala de temas mais amplos e não tão aplicados e não tão práticos a ponto de vocês poderem rever o material mais operacional. Por isso que essas imagens aqui estão viajandonas. Vamos lá. Então, sessão 9. Qual a importância dos rituais oblativos matinais? Então, que raios é oblativos namastê? A ideia é que, a gente já conversou isso na sessão 1 e na 5, processo de purificação é um processo de purificação importante. A gente já falou um pouco do aspecto do Pudya, o aspecto do Brahma Muhurta, a gente chegou nessas considerações. Aqui, a gente estava falando muito do processo de purificar os sentidos mais de uma forma física do que mental e metafísica, certo? Então, quais os três níveis de ação que a gente deve pensar de acordo com a cultura védica? Um é o corpo, o outro é a fala e o outro é a mente. Do ponto de vista kármico, a gente se estrepa nessas três searas, nesses três âmbitos de ação. O que dá um grande destaque é o papel da fala. No geral, na nossa cultura ocidental, a gente não dá um destaque tão grande a um xingamento que a gente fala ou qualquer coisa assim. Mas a cultura védica, como ela é uma cultura mântrica, ela é uma cultura que a fala ganha muito poder. E o que você fala meio que se torna verdade. Na medida em que você vai empoderando a sua fala enquanto, vamos chamar assim, uma fala mágica, uma fala com poder, ok? Então, no nível um, que é no nível do corpo, a gente vai ter toda a nossa discussão, que é a discussão normal do Dhinacharya. Mas, no nível da fala, a gente deveria todo dia aprender a purificar a nossa fala. Tem uma das orientações da cultura védica, que é você considerar que Sarasvati está sentada na ponta da sua língua e tudo que passa pela língua, Sarasvati escuta. Sabe quando colocam lá no WhatsApp? Deus está vendo, inclusive, as mensagens apagadas? Não adianta só apagar a mensagem que ele viu também. Ou seja, a nossa cultura é uma cultura que, se você não fez o ato, você não é punível. Se você pensou o ato, ou mesmo se você falou o ato, falar o ato, de repente, é punível. Mas pensar o ato, com certeza, não é punível, ok? Se eu pensar em roubar um lugar, eu não vou ser punido porque eu pensei em roubar. Mas, do ponto de vista da cultura védica, aquilo já foi uma ação. Aquilo já está reverberando o seu processo psíquico. Ok? Então, vamos lá. De uma forma prática, o processo de purificação da fala deveria ser feito com algum mantra. Pode ser Om, se você quiser. Pode ser Amém, se você quiser. Ok? Que você coloque diante daquela prática uma intenção. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma tendência a ter um comportamento irritadiço com muita frequência. Ok? Isso é um comportamento inadequado. Então, eu devo fazer o mantra, seja o Namastavaia, seja o que seja, com a perspectiva do tipo que eu possa aprender a estar presente diante da minha fala para que quando esse comportamento que eu sei, gente, que vai vir, não adianta só meditar. Meditar é para você ter mais clareza sobre o seu processo de pensamentos, etc. Mas aprender a dar rédeas à fala é feito prioritariamente através de mantra japa. Om Narayanáya Vitmahe Vasudeváya Dhimahe Tanno Vishnu Prachodayat Om Tanno Vishnu Prachodayat Tanno Vishnu Prachodayat